Quando você fica balançando, gangurrando, ou de maneira lateral, ou tem gente que balança para frente e para trás, isso para aquela pessoa que ela é visual, você sabe que nós temos os visuais, os sinestésicos e os auditivos. Todos nós somos um pouco dos três, mas uma dessas características predomina em relação a gente. Eu, por exemplo, sou muito visual. Quando a pessoa começa a dar uma palestra assim, e começa a balançar para lá e para cá, eu já fico louco de vontade de falar, para! Eu já perdi. Eu já perdi o que ela está falando, eu fico, nossa, que hora que ela vai parar de balançar? E tem mulher que ainda coloca o salto alto e coloca a pontinha do salto na frente, assim com o pé, e fica equilibrando. Aí eu fico olhando mais aí, nossa, que hora que aquele negócio vai arrebentar? E ela fala sobre um tema que é interessante, mas eu já perdi. Muito cuidado. E aí E aí